Pekizem, o gerçeği de semana öğrendi, neden söylemedin bana? Niye bekledin? Orun pergunta ao médico se é possível e diz que se todos os cuidados forem feitos em casa, será possível se for criado um ambiente limpo para Ira. Orun diz que pode criar esse ambiente e que vai cuidar muito bem dele, mesmo que eles saiam do hospital. Ira volta para casa. Enquanto todos na casa pensam que ele é o assassino, Orun diz a ele que você não é o assassino, eu vou provar. E ele conserta o computador para Ira e traz o vídeo de uma garota chamada Hoje. E ele faz Ira assistir. Ira observa e diz que não sou um assassino e eles estão muito confortáveis. Mas o conforto total não pode ser fornecido para Ira. Há perguntas que ele quer fazer a Orun. Há quanto tempo Orun sabe dessa situação? Porque ele esconde quando sabe que Ira não é o assassino. Ele não deveria ter contado a Orun. E depois de assistir ao vídeo juntos, ele pergunta há quanto tempo você sabe que eu não sou o assassino. O que Orun dará a isso? Ele vai responder. Porque Orun não disse tal coisa imediatamente. Por favor, continue assistindo. Depois que Orun e Ira assistem ao vídeo, Ira percebe que ela não é assassina. Mesmo entendendo isso é um evento muito importante para Ira. E Orun o escondeu. Porque ele não conta a Ira o que sabe. Ira chora e pergunta porque você não me disse que eu não sou um assassino. Seus olhos se enchem de lágrimas. Ele diz porque você fez tal coisa. Orun desvia os olhos. Orun temo que Ira vai embora depois de aprender. Ele não quer perdê-la. Ele quer o momento certo porque quer uma vida boa com Ira. Ele acha que vai aprender e contar na hora certa. Mas esse momento certo é interrompido pela tia de Ira. Eu não tinha o direito de saber disso, Ira diz. Como você pode esconder uma coisa dessas de mim? Ele diz e se levanta. Não, o que você esperava dizer isso, acrescenta. E Orun nem consegue olhar Ira nos olhos. Você estava esperando o momento certo enquanto eu vivia isso. O que você estava esperando quando a ideia de que eu era um assassino estava me matando todos os dias. Ele diz como você pode não dizer isso de acordo com o seu conhecimento. Orun diz que estou atrasado. Você está muito atrasado Orun Dagan diz e vai embora. O coração de Ira dói. Ele não se recuperou totalmente e a dor em seu coração aumenta muito para a Ira. Ira vai melhorar. Ele perdoará Orun. Eu te liberto, Ira de Orun. Então Ira irá agora? O que acontecerá nos próximos capítulos? Orun e Ira serão os mesmos de antes? Se você está ansioso pelos outros episódios, não esqueça de curtir e seguir todos na mansão. Orun e Ira te amam muito. Ounom... We are working hard to make these videos. Subscribe to our channel and like the video. Watch the video and enjoy. Thanks. Thank you for your support. We look forward to your feedback. Thanks. Ira is very happy for Orun to be close. Why does Orun act close, whether it makes sense or not? Thinking about it, can't find anything. Does Orhun start to love Hera? Does he start to like Hera? Will a formal marriage come true? What does Hera feel? He likes Orhun and can't admit it to himself? And at that time he goes to the hall. Sit Hera is very happy. Orhun is close to him, but he encounters something very pathetic. Orhun holds another woman's hand. As soon as Hera sees this, her heart tightens. Who does Orhun love when he thinks Orhun likes it? Whose hand did he hold? Hira gets very upset. This situation can no longer be tolerated. What will happen in the next chapters? Will Orhun and Hera be the same as before? If you are looking forward to the other episodes, don't forget to like and follow. Orhun and Hera love you very much. We are working hard to make these videos. Subscribe to our channel and like the video. Watch the video and enjoy. Thanks. Thank you for your support. We look forward to your feedback. Thanks. Orhun goes out to the balcony. And suddenly he starts thinking about Hera. Why does Orhun start thinking about Hera? Bad memories always come to mind. Hera, on the other hand, tries to understand why Orhun is close to her. Orhun, on the other hand, does not make any sense for him to be close to her. Why does Orhun start thinking about Hera when there is nothing? Old memories come to mind. He remembers that he mistreated Hera and was forced into marriage with Hera. They had a forced marriage with Hera. In the engagement of Hera and Orhun, a man comes to shoot Orhun and Hera threw herself in front of him. Hera is injured. And Orhun cannot forget it. Orhun can't forget that either. What will happen in the next chapters? Will Orhun and Hera be the same as before? If you are looking forward to the other episodes, don't forget to like and follow. Orhun and Hera love you very much. We are working hard to make these videos. Subscribe to our channel and like the video. Watch the video and enjoy. Thanks. Thank you for your support. We look forward to your feedback. Thanks. Hera and Orhun start to get to know each other. Hera learns very important details during the holiday with Orhun, and she is already connected to the man she fell in love with. A lot of negative things have happened to them on this holiday, but both of them have kept their common respect for each other. Hera and Orhun are stuck on the road in the caravan. And Hera sees an acquaintance on the road and immediately rushes to their aid. Hera, on the other hand, is very happy in this situation. Likewise, Orhun does not know about these features of Hera. He hugs her very sincerely. See you in the evening Hera says. Orhun looks at Rhea with love. Hera and Orhun's love increases. The love and affection they feel for each other continues to increase. Did they get together how were the caravan holidays? Did they get really close to each other? What will happen in the next chapters? Will Orhun and Hera be the same as before? If you are looking forward to the other episodes, don't forget to like and follow. Orhun and Hera love you very much. Thank you.